Ai, ai, o amor venceu Que não fica todo oriçado Amigo, mano, eu só pedi um rango aqui, véi É, mano, a gargantinha tá começando a pegar, tá ligado? Usa um canal, vê quem passa Mano, esses dias pra trás eu vi um vídeo Nossa, mano, que eu rachei os bicos Mano, deixa eu ver se eu acho esse vídeo, véi Aleatoriamente Ah Pensamentos reflectivos assim Eu lembrei do meu pai Eu pensei em saudade do meu pai Ai, o macaco falou Ô, Zé, eu consigo fazer você e ver teu pai Eu falei, não é possível, é mesmo, eu quero ver meu pai Ele falou, então aqui, ó, vou te apresentar a droga nova K9, versão bolo Bolo estragado, falei, não, mas isso aí Tá deixando os caras meio torto, aí ele falou Não, tá de boa, rapaz, isso aqui Dropa, já jogou lá na minha garganta, falei, nu, já comecei a ficar louco Tudo, ficando tudo muito torto Eu não tava entendendo nada, meu oi rodando, rapaz Eu não tava enxergando, eu ia pro lado do meu pai Falei, nu, meu pai, olha lá Aí ele falou, você tá me vendo, não é possível Aí eu falei, tô, tô te vendo Ele falou, então você morreu, então Então você tá morto, ou você tá morto, ou você tá drogado Fala pra mim Eu falei, não, eu acho que eu não tô morto, não Aí ele falou, então você tá drogado, esse safado Eu falei, ai, descobriu Aí já saiu boladão comigo assim, mano Eu saí correndo atrás dele, pai, pai Ô, pai, ô, pai, me ajuda, pai Ô, pai Quando ele veio, virou, cagou nisso Aí o macaco falou assim, essa é da braba, neguinho É a brisa da Canove, é a brisa da Canove Deu no meio uma paulada na cabeça Ai, cara, mano, esse vídeo é muito bom, cara Meu Deus Ai, mano, vou até mandar no chat o link pra quem quiser, mano Porque esse aqui merece ser compartilhado Meu Deus do céu Atirou É a brisa da Canove, é a brisa do Canove Me dá uma paula lá na cara, meu Mano, eu fiquei uns 10 minutos rindo que nem um idiota, velho Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, mano Caralho, me deram uma espada, rapaz Mas o outro é melhor ainda, mano Apologia às drogas Mano, você tá jogando CK, caralho Mano, CK, irmão A gente acabou de ter o nosso pai sendo um Jesus maconheiro Você tá falando de apologia às drogas, mano Caralho Caiu o cu da bunda Aí, Elite, brigadão pelo Prime, mano Tamo junto Essa brisa mereceu meu Prime Valeu, mano, valeu Cara, a gente pode virar, fazer um diário pessoal Ou a gente pode ser atlético A gente vai focar na saúde Não, a atlética é melhor Vai correndo, muito mais da hora Ixi, mano, os malucão já tá chegando firme aqui, tá, pai? Tentar juntar a galerinha aqui, mano Mas é rápido que der aqui A gente tá num pântaro, né? E a gente não tá na... A gente tá na defensiva, aliás Se eles atacarem aqui, eles perdem, mano Eu confio Taca aí só Caralho, não vai não Tá com medinho Fraco Fraquíssimo Ih, ele veio, mano Cara, ele veio mesmo, mano Arriou mesmo Vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano Fudeu Fudeu, perdemos 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 Tem que levantar a ordem sagrada Perdemos Corre Relaxa Voltaremos mais fortes Relaxa Não vamos perder pra macúria, não, mano É, mano Depois eu vou fazer a grande taxação Relaxa Manda salva para Rondônia Quando você vem para um passeio Por Rondônia Caralho, brabo Salva aí para a galerinha de Rondônia, tá? Apesar de que, mano Eu aceito ir para qualquer estado desse Brasilzão, tá? Rondônia eu só acho meio outsider, né? Assim Fora da rota Mas, mano Se eu tiver oportunidade de ir Eu vou também, tá? Muito obrigado pelos três, filhos Tamo junto, tá? E eu ainda não comprei a ação da CM Ô, deputado Bora discursão para mapar, brabo Mas vai de canoa, mano Vai de angada Ué, mano É a impressão minha O exército dos caras reduziu do nada Ih, eu tô com terras demais mesmo, hein, mano Mas relaxa Vai dar doce Bota o outro malucão ali, ó Acabou, mano Aqui acabou Agora eles perderam tudo, mano Perderam a casa Vai dar reforço ainda Todo torto Só vai me ajudar Boa Garantimo É nosso, papai Vamos dominar isso aqui agora Dividir em dois Deixar um recuperando mesmo power aqui Vantagem terreno de CK3 Vai pra quem controla o terreno Depende Depende, mano Pelo que eu observei Apenas quando tem forte Isso acontece Se você declara Se você fizer uma batalha Numa montanha Que tá dentro do terreno do inimigo Mas esse terreno não tem um forte Não tá fazendo cerco nele Não Isso não acontece, não Você ganha o bônus de defesa Meu filho de LG É uma filha, né Caralho, mano Eu tive três filhas, mano Nenhum menino até agora Mostra o mundo Calma aí Que tamo em guerra, né Tá um negócio complicado aqui agora Calma aí Meu rapaz Inclusive deixa eu arrumar Essas regiões a mais Que eu tenho, mano Ah, é aqui, ó Quem que é esse Ducado Ah, não Ducado Tá comigo Na verdade Entregar pra esse malucão aqui, ó Parabéns, mano Meritocracia Esse cara ganhou a confiança Era um pequeno conde Da nossa religião Nossa cultura Atlético 17 anos Ganho de potencial Inteligente Parabéns Parabéns Você foi promovido Caralho, rapaz Ainda tá dando Olha os caras chegando ali De novo, ó Mas ele Ih, não Eles tão em guerra? Só comigo mesmo Olha, essas regiões deles aqui Tão forte Eu acho que o terreno Dá bônus, mano De cerco É, os caras tem 7 mil soldados ainda Mas não vou ficar mais aqui Perto da fronteira E avançar devagarinho Os caras tão me chamando Pra uma guerra Nossa Que porra de guerra é essa, rapaz Aceitar, né, mano Se eu recusar Eu vou perder fama pra caralho, mano Gabriel Kolda Mano, esse nome aqui Tá esquisito, hein, véi O nome existe? Bizarro Cadê o PZ Pra gente mandar esses áudios No meio da penúria Mas é, mano O PZ Eu tô esperando lançar A próxima atualização Tá ligado Ixi O cara chegou aqui, rapaz Que fodeu, hein Não adianta nem eu ir lá defender É mais fácil ficar aqui, mano E vazar quando der Vazar, vazar, vazar Boa, boa, boa Perdi quase nada Tá safe Tamo inteiro E ele é o boa noite E ele é o boa noite A VTuber de hoje Vai ser a Joy Aruki Jogando 7-10 Com os amigos Ó, 7-10, mano Pelo menos tá jogando Um game que nós joga, né A safe Cara, eu vou pegar o traço Teólogo, né, mano A gente ganha mais Piedade E consegue fazer A guerra de reino No No Egito Nossa, não vai vazar não, rapaz Agora você tá fudido Caiu no bait Ó Vou ganhar um traço de Herborista Pô, meu cara vai virar Um médico cabuloso Tudo tá pendendo Pra isso, né Saudade de 7-10 7-10 é bom, mano Mas o, mano O grind dele Sempre mata a série É bom, cara Eu gosto de fazer Live dele Porque dá pra trocar ideia Com a galera, né E tal Mas o grind dele É meio foda, mano Oh, e essa outra Ah, tá Essa outra guerra aqui É dos caras lá, né Cara, eu não vou ajudar ele não Foi mal Eu aceitei a guerra Só pela aliança Mas eu tô em outra treta Mas o L aí, rapaz Ela tem 7 mil unidades Aí vamos lá, né No PZ vai dar pra você vender coisas Usando máquinas de compra Finalmente o dinheiro vai servir pra algo Vender ou comprar coisa Se for pra vender Isso vai ser útil Só no multiplayer Se for pra comprar Aí é legal E você pode usar As maquininhas, né Do jogo Pra ficar gastando dinheiro É, o malucão ali Perdeu O nosso aliado Se for ali Destronado É, esse cara vai perder agora, mano Ah, ele vai conquistar ali, velho Conquista não Sou bobeira, velho Ele que acelera aqui, não Tem não Ele vai conquistar Não, não vai Perdeu, rapaz Ih, a rainha morreu Era a irmã Dessa mulher aqui Pior que era, mano Mas agora tá de boa Comedor compulsivo Ixi Se ela não morrer antes Se ela não morrer antes, né Faltou um resgate Isso, mano Hei, hei, hei Cadê o império? Nossa Falta só seis condados, mano Seis condados, cara Nossa Mas tá muito pouco, meu querido Tá por muito pouco isso aqui Estamos por um três Estamos por um três Aperte pra sua esposa entrar no reino Ela é uma duquesa Deixa eu ver Oferecer vassalagem Ela não aceita, mano Mas não aceita por pouco, tá, mano Acho que eu vou mandar um presente aqui Manda uns trocada ali, mano Pra comer cheeseburg Ih, não deu certo, não Pô, então eu vou seduzir ela, mano Vamos seduzir ela Que aí vai funcionar Hum Passei arrolado e não arrumei A barrinha de donante Deixa eu arrumar aqui Pronto Caralho Esse cara Mano, esse cara É do império bizantino E eu prendi ele Paga cenzão Manda pro pai, rapaz Deixa eu fazer aqui a grande turnê Pra gente levantar uma grana, né Ih, mano Tem uns caras aqui Que não gostam muito de mim Não, hein, véi Ih, não Calma aí, calma aí Deixa eu arrumar primeiro Aqui o esqueminha Calma aí Que temos algumas Coisas aqui Para resolver primeiro Vamos usurpar Esse daqui Isso daqui Nós vamos ter que entregar Pra alguém Que não tenha títulos Esse cara aqui É ambicioso Não vai rolar Esse time aqui É gente boa, mano Del Valle Famoso Del Valle Eu lembro Esse cara Deixa eu aumentar o controle Aqui também Algumas regiões aqui Que estão necessitadas Apesar de que As minhas regiões mesmo Elas estão todas Com controle no talo Já, né As regiões que eu controlo Diretamente Estão tudo com controle No talo, mano Mesmo assim Eu vou mandar o meu cara Ajudar os outros ali Ih, ainda tem dois, né, mano Onde que estão os outros Com dados Que estão sobrando Colocação mulher Pra ajudar em algo Ela já tá ajudando, mano Por padrão, né Dá suporte ao governo, ó Me dá um monte de status Você não acha melhor Entrar no Império Abacida? Agora não Porra, mano A gente já tá muito forte Tá ligado? A gente já tá quase Formando o Império, mano Eu tô quase conseguindo Bater com eles de frente, velho Tipo, a gente ganha Muita grana, tá ligado? A gente tem a vantagem De poder contratar Muito mercenário, mano Óbvio Os caras tem 21 mil soldados Mas eles eventualmente Vão quebrar, mano Quando um cara morre É o melhor momento Pra atacar, tá ligado? Eu que não tô analisando Essa oportunidade ainda Porque eu tô focando Em formar o Império Mas quando eu focar Em tentar atacar ele Eu vou esperar o cara morrer Eu vou tentar assassinar Aí quebra as alianças Tudo E nós ataca Porque o foda Nem é o exército dele em si Que já é muito forte Mas é as alianças, mano Torna ele ainda mais forte, né? Tá doido Calma aí, galera Acho que chegou o meu ramo Ah! Não quebra todas as alianças Todas as alianças Através de casamento Quebram sim, cara Desde que não sejam Dois casamentos, né? Depende Se o herdeiro tiver casado Também garantindo aliança Aí não quebra mesmo, não Aí não quebra mesmo, não Os islâmicos têm o melhor Estilo de governo Dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Aí Mozarabismo Porra é essa? Descendente dos primeiros Ritos ibéricos Cristianismo Mozarab Manteve o nível Independência de Roma Devido ao século Sob domínio islâmico Sua longa convivência Com as religiões Se tornou mais tolerante Com as diferenças Do que Mais tolerantes Com as diferenças Do que Seitas mais fundamentalistas Ora Bravo, brabo Enfim Deixa eu arrumar Os outros condados, né? Eu preciso de arrumar Aqui A loja Parai, mano Ó, tem um cunhado Meu 10 anos Que vai virar duque, mano Foda-se Eu confio nele Caralho, mano Nosso reino Cresceu, hein, velho Tá porra, mano Tá cheio de personagem Isso é ótimo Manda um salve Pra Divinópolis MG Pô, Shell Games Fala assim Manda um salve Pra Terrinha Sou daqui também Forhead Cadão aí, meu querido Pra presença Salve aí Pra galerinha daqui, mano Divinóia E região Hum Cara, eu posso arrumar Mais uma esposa, né? É, Jorge Luiz Bem-vindo aí, meu querido Pegar essa daqui Caralho, mano Essa Namalé Dev Aqui Realmente é bonita, né, mano Não é à toa Que ela é deslumbrante No jogo E guerreira ainda Por cima Ela tá lá na Índia, mano Vou aumentar o imposto desse cara Como tá as eleições, mano Deixa eu ver Eu tenho dois títulos Que eu vou perder Na sucessão Que é o que tá falando O reino Adal E o reino de Núbia Porque agora A gente já dominou A região Que forma o reino de Núbia, né? É verdade Mas agora, mano Eu vou tentar Declarar guerra Nesse malucão aqui, ó Aqui tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ih, não Aqui já dá pra gente Se a gente dominar Nobate A gente consegue Formar o império, mano Dois Três Quatro Cinco Cinco Deixa eu ver aqui Ah, a gente precisa só de Cara, a gente precisa de seis, mano Caralho, que bosta, hein? Ai, meu Deus É, eu vou ter que pegar Opa, e esse malucão aqui, cara? É, minha parceira Você também vai de base, tá? Fala pro seu negócio Trégua Pego assinada Após a guerra sagrada Para o pequeno reino de Makuri Vencida por você Ah, ela tava na guerra, mano No, que merda, hein? Dois Três Um Dois Cara, eu vou pegar isso aqui mesmo Pega isso aqui Essas músicas não estavam na KDST, não? Eu tô ligado É porque o Spotify tá tocando as músicas Do algoritmo Na pesquisa mais recente nos Estados Unidos O Trump fica seis pontos atrás do Biden Cara, se o Zeb der conseguir perder essa As próximas eleições aí Pro Trump, mano Eu acredito que os Estados Unidos Vai de base, tá? Não é nem pela questão Do Trump estar sendo eleito É instabilidade política mesmo Os Estados Unidos Tá o puro suco da decadência Mandei uma que saiu hoje Acabou de sair Pesquisa eleitoral espontânea Aí, ó Trump, 43% Joe Biden, 41% Taylor Swift, 7% Eu não tô inventando isso Eu posso provar Ah, não, mano Ô, deputado Não é porque você é fã aí Não é um Um Swifter Você vai ficar botando a Taylor Swift Nas pesquisas eleitorais, pô Que é coisa séria, rapaz Como assim, mano? É coisa séria, mano Tá aí, página 7 É, eu tô namorando a esposa lá já, mano Tô seduzindo ela Pra ela entrar no reino Acabei de baixar um vírus Deixa eu abrir aqui Página 7 É, Taylor Swift Eles fazem várias pesquisas lá, né, mano Com personalidades Caralho, mano No cenário em que a Taylor Swift Tá se candidatando O Trump Mano, o Trump tá ganhando Do Biden em todas Mas será que é o Trump que vai entrar nessa treta Ou é o Ron DeSantis lá, mano Eu acho que vai ser esse Ron DeSantis Que vai conseguir a... A vaga, mano Pra concorrer A diferença tá dentro da margem de erro Mas mesmo assim me impressiona Tá ligado? Mano, só dele... Só dele tá aqui dentro da margem de erro DeSantis tá tomando uma bomba Nas pesquisas das primárias republicanas É, aí fodeu Mas isso daqui, mano É o maior sinal de instabilidade política Pros Estados Unidos aí dos últimos tempos O bagulho lá tá sinistro O Biden é odiado Não, né, mano Tipo assim O Biden A política econômica ali O negócio tá bem, bem, bem torto, né Tá um bagulho meio louco ali, né A parte econômica Do governo do Biden Puta que pariu, velho Mano, eu morri Caralho, rapaz Assassinado Eu não sei nem por quem Eu não sei nem por quem, mano Tá aí a instabilidade política, ó Tá viajando pra um bosque escuro O meu secto quando... Pá, 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 enfim O cara tava andando de boa No meio do bosque Do nada morreu É isso É isso Puta merda, velho Temos a primeira mulher rainha É fudido, filho da puta Eu vou lhe pegar Você tá fudido Eu vou lhe pegar Filho de rapariga Nossa Agora sim, ó Instabilidade política Puta que barra Run to the hills Run for your life Run to the hills Tem o número do maluco que me matou Então a gente descobriu Deixa eu ver Deixa eu ver Pelo menos a nossa rainha Ela é boa de diplomacia Tá ligado? Ah, foi o duque Arié Charca Cara, esse maluco, mano Ele fazia parte do... Ele não fazia parte, mano Ele não fazia parte do conselho Apareceu ele várias vezes Pra eu colocar ele Eu não coloquei Justamente por ele ser vingativo E ambicioso, mano E luxurioso Várias vezes eu passei por ele E não coloquei ele, mano E mesmo assim o cara me matou, velho Que desgraçado, mano Casa com ele Porra, velho Que merda, mano É, vamos lá, né A vida continua, rapaz Mas, ó Um ponto importante É que, tipo assim A gente continua tendo Clean nos reinos, tá? Pegou uma pessoa jovem Rainha é um pouco complicado De jogar, mano Tá ligado? Rainha é um pouco complicado De jogar Porque ela Dá debuff de relação, né? Dá muito debuff de relação, mano Agora, vou casar com esse cara Mas... Nossa Nossa Casar com ele Mano, o assassino Do meu pai, rapaz Cara, eu acho que eu vou casar com ele Ele é o melhor Mano, sabe qual que é o ponto? Tipo assim Se eu casar com ele Se eu casar com ele Ah, não Ele vai me matar Com certeza Ele vai me matar Tipo assim Que é isso, meu filho? Calma Ele não vai conseguir Tirar o império Da nossa dinastia Entendeu? O reino da dinastia Porque É matrilinear o casamento Então os filhos Os frutos desse Desse relacionamento Vão ser da minha dinastia De todo jeito, mano Na verdade A dinastia dele Que vai de base Ele tem os filhos dele E tal Se bem Mas eu acho que Eu não vou fazer isso não Mas pelo roleplay, mano Porque se fosse pela lógica Acho que não teria Muito problema não, viu? Na verdade Pior é que ele realmente É os caras que tem O melhor traço aqui Pra gente, mano Merda Ah, tem o Malboro também, ó Pô, o Malboro também é nice Asa com o Malboro Agora, as outras alianças, mano Dá pra gente arrumar Dá pra gente arrumar mais esposo? Não, né? Cara, paia, viu? Paia isso daí, né? Porque, tipo assim Com o homem Você consegue arrumar Até quatro esposas Com mulher, não Você é obrigado A ficar com o homem Ah, que desgraça Pô, tem que ser suruba Também pra mulher, porra Como assim, cara? Dizendo desiguais Surubão, rapaz Porque três homens Ah, pra aumentar a chance De engravidar, ué Só pode ter um bebê Mas, porra Vai ser um bebê Atrás do outro, né? Tá ligado Cada nove meses Um descendente, mano Três homens Um segredo Cara, será que vale a pena A gente pegar a hierarquia familiar? É uma boa, né? As crianças recebem De um a três pontos Estas de habilidade Tem aquela parada Que cada uma relação De amigo Te dá dois pontos De habilidade aleatório Mano, isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Eu vou pegar a vertilidade Ainda por cima Peguei isso aqui Aproveitar que ela é novinha Ela vai poder aproveitar Muito isso daí, mano Se não morrer, né? O bagulho de vassalização Falta essa mulher aqui Que agora Puta que pariu Mano É, eu sei que eu tô no negativo Tá? Mas o que eu posso fazer, né? Eu não tenho muito O que eu posso fazer, mano Falta o exército, né, mano? Mas eles já estão convocados Don't stop Believing Vamos acabar essa guerra aqui agora, mano Fazer o quê, né? Essa guerra aqui vai ter que ser Tem que ser encerrada, mano Essa aqui tem que ser encerrada Inclusive eu tenho que me trocar De cultura, aliás Believing Como é que eu troco aqui de Mano, eu tenho que trocar de cultura, velho Eu tô com Radanita Não é Radanita É a cultura Divergente, mano Que a gente tem que pegar Tá ligado? Anub ou Radanita? Pô, cadê, mano? Trocar para cultura local Cadê? Aí, ó Um serpente na corte Facção pela liberdade contra você Olha pra você ver O cara criou uma facção, mano Mano, esse desgraçado Vai ter que morrer, velho Boa noite Só vim para deixar a mensagem Leiam o Manifesto Comunista Agora, hoje Imediatamente Ah, o polidouro, né? Tinha que ser Obrigado pelos três reais Caralho, mano Esse cara tem que morrer Opa Eu consigo matar ele, mano Só que é quatro anos, velho Pra matar Mas, foda-se Vou matar É, eu posso tentar Prender ele também Mas, independente É, a parte financeira Tá começando a dar uma estabilizada, tá? Tá de boa, mano Infelizmente Eu não tenho muito herdeiro Agora, né, mano Perder que eu tenho É minha irmã Que eu vou tentar colocar, né? Pronto E eu posso negociar Algumas alianças também Pra ver se eu consigo Estabilizar um pouco A situação, né? Tá quase passando Próximo legado Não, tá de boa, galera Tá de boa, mano A gente ainda tem a grana da Da ordem, né? Que a gente pode pegar Dá pra fazer tudo de boa, mano Pra gente ganhar essa guerra E já passar pras próximas Depois Prender aquele cara Dá pra prender Os caras raidando ali, rapaz E aí, falido YouTube Só nos computers Só nos computers, né, rapaz? É, eu vou ter que dar um jeito De avançar pro lado de cá, mano Ó, foda Não, gente Recuperar meu Meu estoque Supply Mostra o mundo Tá aí o mundo, ó Jazza Jazza Caralho, ó Esse cara aqui, mano Ele é judeu, tá? 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 Nó, mano Tem chance Descubra Que eu tô fazendo assassinato Nossa Deu boa Sua cultura é daí? Radanita? Ah, é verdade Ó, Radanita Mano, mas não tá aparecendo Pra me converter Com a cultura local, mano? Ah Núbio Radanita Pô, não era pra aparecer aqui, mano Pra me converter Pra cultura local? Aqui, ó Converter pra cultura local Esse mesmo Ah, é porque eu tô em guerra Estou grávida Pronto, esse foi ser nosso herdeiro É uma filha da dinastia Nó A filha do meu finado pai Que, inclusive, foi mais uma mulher Mano, o bicho só teve quatro meninas, velho Teve nenhum homem, velho Qual vai ser o nome? Catarina Pode ser Tacar os malucão Ih, exigir artefato? Rei de Adal Meu irmão Meu irmão Eu não vou te entregar Esse negócio Mas nem ferrando Ó, o reino da Núbia E o reino Adal Eles não tem exército nenhum Então dá pra me recuperar Eles muito rápido Tá ligado? Só os mena charms Que eu tenho Já Enfim Caçar pra eles, né? É cheiro A pele do lobo do Pix ali, ó Pronto Entrei e o reino despedaçou Bem que eu falei que tava ansioso pra isso acontecer É, mano Foi um assassinato muito bem bolado, tá, pai? Mas tá de boa, mano Nossa primeira rainha Rainha Roberta Ela vai dar Com todo o recado Eu confio, rapaz Ainda bem que eu investi nos mena charms, tá? Porque olha pra você ver Tá vendo que tem vários mena charms Que eu tô acima do limite Que o jogo deixa eu botar? Eu não conseguiria ter um exército tão grande assim Se eu não tivesse investido antes É, fiz algumas boas alianças, mano Dentro do reino Acho que já deu uma estabilizada, né? Tá bem de boa O cara não era nada O cara não era nada É, ele era um duque, né? Ixi, guerra de liberdade Vou ter que entrar nessa guerra Rapaz Acho que eu vou matar Ela ali depois, né? Pronto Pegamos essa região aqui do norte Essa região Eu vou entregar Cara, eu vou ter que gastar grana Pra usurpar essa porra, mano Não é possível, velho Não vou fazer isso, não Ah, o nosso primeiro filho Eu vou entregar pra ele Nasceu Olha Esbelto, vigoroso e fecundo Muito bom, mano O cara nasceu Da Kenaip O bicho tá bom, tá? Leozinho Vocês querem voltar com o Leozinho? Sansão Bota Sansão também Neymar Ele vai ser o Leozinho, então Depois de 60 anos Leozinho segundo Posso colocar assim, ó Apesar de que o jogo Eu acho que ele faz isso, tá ligado? Eu acho que ele já Ele já acerta, mano No Leozinho segundo Depois eu mudo Esse malucão aqui Agora Você, meu querido Você vai de base Tá? A guerra da minha irmã ali, mano Eu tenho que ajudar ela também, né Rapaz Verdade Amanhã vai ser aquele jogo de trem mesmo Vai Vai ser o jogo do trem Que trem? Aquele trem Seis meses, mano Ah, merda Ah, merda, rapaz Chamado de guerra Meu Deus Eu não posso negar, velho Ó, pelo menos eu ganhei muita notoriedade, né Da dinastia Com isso aí No VR, mano Não tem VR, né Quem me dera Cara, a melhor comandante do reino É justamente a nossa querida rainha Braba Aí, ó O cara vai morrer agora Desgraçado Pronto Ninguém descobriu nada Matamos o assassino do meu pai Aquele bosta Que tava fazendo uma facção contra mim ainda Tamo safe Puxa, capital É o que eu tô fazendo, né Tá vingado, meu pai, agora Ah, é verdade Eu tô muito acima das terras mesmo Mas por quê? Mano, no CK2 Tinha uma parada de ver, velho Terras de controle direto Aqui não tem, não, mano Porra, que merda, velho Eu não entregou as terras lá em cima Ah, é verdade Eu falei que eu ia entregar pro meu filho E não entreguei Se bem que tem esse cara aqui, né Só que não, mano Eu não vou fazer isso, não Fazer isso daqui dos meus filhos Receber pontos E já vou passar isso e isso pra ele Talvez eu ainda não tenho título de educado Pronto, tá certo Eu vou colocar o meu Ixi, meu esposo é um cotoco administrativo, mano Não é me ajudar em nada É, minha irmã tá perdendo tudo ali Mas depois eu ajudo ela Só pelo off-spring Opa, que moral Obrigadão pelos 1,20 euros Que equivale ao PIB do Brasil Tamo junto, meu brother É, já vamos pegar a capital do garoto aqui Mas infelizmente não pegamos ele Cadê esse meu irmão? Tá lá comandando as tropas Vamos botar alguém aqui Pega esse cara na porrada Estamos grávidas novamente Bem, pelo menos, galera Se acontecer da gente Ser corna Os filhos dessa cornice Não vão estar envolvidos Na nossa situação, né Vão estar lá pra PQP Lá onde o nosso marido Fez a merda, né Logo É um pouco melhor, né Cara Pessoas com traço de confidente São muito bons pra colocar Como espião, mano Volta aqui, desgrama O cara tá correndo Que nem um demônio Corre da cruz, véi Tô doente Mas deu boa Já era Vai morrer, rapaz Cara, eu vou deixar Vou deixar a rainha combater Esses caras mesmo Nossa, mais uma guerra Da minha irmã, mano Vou ter que resolver Essas guerras tudo dela Se eu quiser pegar ali A região, mano Conseguimos capturar o garoto Os caras nem tem grana Então eu já vou fazer paz, mano Pronto Um reino está capturado É, a região da Núbia, mano A gente vai ter que A gente vai ter que primeiro ajudar Minha irmã nas guerras, né Pra depois a gente pegar de volta Mas vai ser fácil Porque ela tá fraca Tanto que tá tão fraca Que o povo tá revoltando contra ela A gente vai ajudar ela nas guerras Acabar com tudo Pega a região da Núbia Já tamo essa região aqui pra gente Ah, tá fácil agora, mano Agora tá bem fácil Você pode pegar da morte por completo também Tem... Ah é, os condados aqui Tão independentes, né Verdade Novidades da camisa do Botafogo Boa pergunta, mano Vou até ver aqui Ah, vamos ver se chega, né Essa semana ainda Fazer uma peita de CKT Com chato de EPT Achando que eu tô com Tem cara de flanela, rapaz Aqui nós joga... É, como humano mesmo Tô esperando Botafogo deixar de ser líder pra entregar Galera, tá bom de gameplay, tá Acabou, mano Não sei nem como é que eu aguento ter essa live inteira, véi